Então galera, eu tô passando aqui pra dizer que não vai ter vídeo, eu tô falando que não vai ter vídeo, por quê? Porque o meu servidário, ele foi apagado, então até eu recuperar, olha só, eu cabe tudo, 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 tudo. Tá, então, é, se eu vier avisar isso, que não vai ter vídeo por causa disso, não lhe dá a recuperar o máximo, pode história, não lhe dá a recuperar, e quando eu recuperar eu vou voltar a fazer o vídeo de showcase e essas coisas aí, beleza? E é isso aí mesmo, dá um recadinho aqui, né? E é, pra vocês não ficarem aí. Toa right, possam, sué.